Música Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Com Maria, Nossa Senhora grávida, saúdo você carinhosamente, meu irmão, minha irmã, nesse momento de oração, nesse itinerário de fé que estamos percorrendo e iremos percorrer até o Natal do Senhor. Hoje, dia 12 de julho, sinta-se na presença do Senhor com Nossa Senhora. Vamos iniciar com muita fé, com muito amor e com muita devoção estes nove meses com Maria de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rogar o Espírito Santo. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. por Cristo Senhor nosso. Amém. Cumprirei os meus votos para com o Senhor na presença de todo o seu povo. Salmo 115, 9 As visitas na casa de Zacarias e Isabel diminuíram bastante. Estamos tendo alguns dias tranquilos, de total comunhão entre nós, uma relação de amizade e cumplicidade. Na hora das refeições, conversamos bastante. Ao lado da mesa, Isabel preparou um cesto com panos bem fofinhos para colocar João. Ele até parece que participa dos nossos diálogos, fica quietinho, com seus lindos olhinhos observando tudo. Agradeço a Deus os dias que estou passando aqui com essas pessoas cheias de Deus. Quando somos capazes de ver Deus na vida dos outros, compreendemos que amar vale a pena. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a mãe de Jesus, nosso Salvador. Eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração até o poder dizer, como o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Nesta novena, em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada grávida, eu te peço a graça. Façamos o nosso pedido de hoje. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. E vamos, com muita fé, pedir, rogar, suplicar a bênção do Senhor. O Senhor esteja com você, Ele está no meio de nós, por intercessão de Nossa Mãe Santíssima, Rainha do Céu e da Terra, serva, humilde e fiel do Senhor, Nossa Senhora grávida. Desça sobre você, sua família, aqueles por quem você reza, intercede, todos os seus, a alegria, a paz, a saúde, e a bênção de Deus misericordioso. Ele que é Pai, Filho, e Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus nos acompanhe sempre mais. obrigado pela sua companhia comigo em oração, reforçando as nossas preces. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se em nosso canal, curta esse vídeo desde já e compartilhe-o com outras pessoas, eu te peço, e também deixe os seus comentários. Obrigado pela sua prece, obrigado pela sua companhia, obrigado por estar comigo até aqui nessa oração de hoje. Fique em paz e que o Senhor sempre mais te acompanhe. Muito obrigado. e que o Senhor sempre mais